Bom pessoal, neste vídeo vou mostrar uma dica rápida de como treinar e executar combos, principalmente os combos mais insanos que vemos em testes de combos. Bom, primeiramente tenho duas dicas, uma delas é dividir o combo em duas ou três partes, a outra é fazer o combo de trás para frente. Calma que vou explicar para ficar fácil de entender. Vamos pegar esse combo simples de rio. O que eu fiz nesse combo? Voadora com chute forte, soco médio em pé, soco médio abaixado, cancelando em Higblade X, Higblade Overdrive e Shoryuken forte. Como seria fazer o combo de trás para frente? Você começaria com o último golpe. Beleza, você não tem dificuldade em aplicar um Shoryuken, então vamos partir para o Higblade Overdrive e emendar em Shoryuken. Depois vamos partir para soco médio abaixado, emendar cancelando em Higblade X e emendando no Shoryuken. E assim vamos montando o combo de trás para frente. E claro, esse é um combo simples, mas podemos colocar outras formas de fazer o combo. Por exemplo, linkar o chute forte em pé de rio com o chute médio abaixado. E a medida que você for melhorando no combo, você pode adicionar mais ferramentas para dificultar ainda mais o combo. Por exemplo, esse combo foi feito voadora com chute forte, chute forte em pé, linkar com chute médio abaixado, cancela em Higblade X, overdrive, em seguida aplicamos um Drive Rush com soco médio abaixado e um Hashoguek médio. Daí, emendamos os super, né? Se a sua dificuldade é acertar o Drive Rush depois do Higblade X, você vai treinar apenas isso aqui, ó. Então, você vai dividir o combo em duas partes. Essa parte aqui vai ser a primeira parte e essa aqui a segunda. Para no final, você montar o combo completo. Percebam agora esse combo de quem? É um combo simples, claro, mas é um combo para começar a entender as formas de treinar. Voadora com chute forte, soco fraco abaixado, target combo de quem? Soco médio e forte, vai colocar o oponente no ar, depois vamos aplicar um Dragon Flash X e terminar com o Shoryuken forte. Lembrando que o Dragon Flash de Ken vai trocar de lado quando o oponente está no ar. E esse target combo vai colocar o oponente no ar e vamos aplicar um Shoryuken forte. Então, vamos dividir o combo em duas partes. Vamos apenas fazer. A voadora com o soco fraco abaixado e o target combo. E na segunda parte do combo, target combo, um Dragon Flash X e um Shoryuken forte. Apenas isso. Quando tiver praticado e treinado as duas partes separado, faça o combo por completo. E claro, se preferir, pode colocar um Super depois do combo. Vejam esse combo de Ken. Podemos também dividi-lo em duas partes. Então, podemos deixar a primeira parte com o soco forte, cancelado em Drive Rush. Soco médio em pé, linkando com o soco forte abaixado. E a segunda parte podemos fazer. Soco forte abaixado com Jinrai Kick forte. Dragon Slash. Tem que pegar o oponente no ar. Jinrai Kick X com frente. E chute médio. E finalizamos com Super Combo. Chegarei assim a segunda parte. E o combo completo. Dessa forma fica muito mais fácil de executar o combo no final. Lembrando que a dificuldade de um combo depende de jogador para jogador. Alguns jogadores podem achar ridiculamente fácil. Enquanto outros podem achar impossível de executar. Bom, esse combo de Ryu, por exemplo, podemos dividir em duas partes. Para quem tem dificuldade de acertar, traz o soco forte depois de um High Blade X. Recomendo treinar apenas isso, para depois fazer o combo completo. Então, percebam que em algumas partes do combo tem uma dificuldade maior. Onde vai exigir mais que o jogador pratique. Então, eu recomendo sempre treinarem essa parte do combo. Após isso, basta fazer o combo completo. Ou, se preferir, pode colocar uma dificuldade maior no combo. Nesse caso, eu vou aplicar uma voadora com chute médio. Que vai pegar nas costas do oponente. Soco médio em pé. Traz o soco forte. Traz o soco forte. Cancelar em drive rush. Chute forte. E soco forte. Após isso, só executar o resto do combo. Vai ficar dessa forma o combo. Veja por exemplo, esse combo de Kami. O ideal seria que fizéssemos de traço para frente. Pelo tamanho do combo. Vejam só. Vou finalizar com o super combo. Depois, temos um cancel de golpe com o super. Depois, temos um cancel de soco forte. Com o baruelo forte. Cancelado. Não atingiu porque precisa estar em drive rush. E assim vai. Temos esse target combo de Kami. Junto com o Hooligan X. Isso aí, a maior dificuldade desse combo. É esse golpe. Com o soco forte. Então, eu recomendo que. Para quem tem dificuldade nesse combo aqui. Começar treinando isso. Seria o target combo de Kami. E. Cancelando né. O target combo em Hooligan. Começar com o Drive PPX. Logo após. Drive Rush. E soco forte. Apenas o soco forte. Treinem isso. Depois, façam o restante. Daí, à medida que vocês vão progredindo. Treinando o combo de trás pra frente. Vocês vão ficar mais hábitos a conseguir realizar o combo por completo. Bom, espero que tenham entendido o vídeo. Essa era a dica que eu queria passar hoje pra vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E falou.